E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. Hoje a gente veio falar aqui do Galaxy M32. Hoje eu estou trazendo para vocês a análise dele completa e além da gente falar de bateria, câmera e desempenho, vamos também falar sobre outras características que montam esse smartphone aqui da Samsung. R$ 1.500 parcelado, que é o preço que ele está atualmente, é um bom preço? Ou é melhor esperar pela BF? A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta! E se em qualquer momento desse vídeo você se interessar pelo Galaxy M32, tem link dele aqui na descrição. Comprando através desse link, você estará ajudando o canal Vila Tech a trazer o conteúdo de maior qualidade. Como a maioria dos intermediários de entrada, o Galaxy M32 tem plástico na sua construção. Como vocês podem ver aqui, é um plástico na cor azul. Ele é bem espelhado, inclusive ele tem um efeito de arco-íris, dependendo da posição que você estiver olhando. Então tem vários reflexos aqui, em que eu consigo ver um vermelho, laranja, amarelo, azul, verde. Aqui a gente tem o conjunto quadruplo de câmeras, que vamos falar mais pra frente nesse vídeo. O flash LED dele, nessa lateral temos os botões de volume mais e menos, e o seu sensor de pressão digital. E por que não testar logo ele agora? Eu gosto quando o sensor de pressão digital é na lateral, justamente porque é o melhor lugar pra você fazer o desbloqueio. Bloquei aqui, coloquei só o dedo, ele já desbloqueou bem rápido. Aqui na parte de baixo nós temos a sua entrada pro fone de ouvido, USB tipo C e também o microfone principal. Vocês já sabem, eu não gosto quando a entrada P2 é aqui na parte de baixo. Na parte de cima nós temos de forma isolada o microfone pra redução de ruído. E aqui nessa outra lateral nós temos o seu slot. Pra quem acompanha o unboxing aqui, sabe que esse slot ele não é híbrido. Então dá pra você colocar dois chips mais o cartão de memória. Ele é um aparelho leve, a pegada dele eu gostei, não é a melhor pegada de todos, mas por exemplo, por ser plástico aqui nessas bordas, você não tem um aparelho escorregando na sua mão. Se esse acabamento na lateral fosse em metal, até poderia ocorrer isso. Ele é um aparelho que não se destaca pelo seu design, ele tá na categoria intermediário de entrada. Então não é esse o foco nessa categoria. Eu diria que ele é um aparelho com um aspecto bem normal. Ele não chama atenção, mas eu também não posso chamar ele de aparelho feio. Uma vantagem que temos aqui é que ele tem suporte ao NFC. Então tá liberado aí pagar com ele se você quiser utilizar o serviço do Samsung Pay ou então do Google Pay. Um dos principais aspectos que pode fazer você comprar esse aparelho é a sua tela de 6.4 polegadas com resolução Full HD Plus e tecnologia Super AMOLED. Cara, é muito legal quando o smartphone traz uma tela com tecnologia Super AMOLED. Você percebe que não tem serrilhado nos ícones dos aplicativos por conta dessa resolução, que pra mim é o suficiente. Eu não almejo pegar smartphone com resolução 2K ou até 4K. A não ser que você queira usar um óculos VR, né? Mas se esse não for o seu caso, cara, o Full HD Plus já tá muito bom, porque tela de smartphone é esse tamanho aqui mesmo. Quando a tela é Super AMOLED, principalmente da Samsung, você já pode esperar pretos realmente profundos. Aqui nas configurações, como você pode ver, ó, é muito bacana, cara. Eu não tenho assim preto com aspecto acinzentado, né? Porque nós temos realmente os pixels se apagando em tons pretos e fora que economiza bateria também. E é bem legal essa parte de ficar mexendo aqui no sistema, ó, por conta da taxa de atualização de 90 Hz, que é uma das principais características desse smartphone também, cara. Vou abrir aqui o Instagram, ó, ele já tá no tema escuro. E aqui você consegue ver, ó, realmente que o preto, ele é bem sólido. O som que sai daqui é mono, a gente só tem uma saída de áudio, que é justamente localizada aqui, ó, nessa parte de baixo. Infelizmente, eu acho que pelo preço do aparelho já dava pra Samsung tentar incluir o segundo alto-falante aí. Então nós não temos uma fidelidade sonora muito boa. Os graves aqui são bem ausentes, fora que é fácil tapar essa saída de som aqui, principalmente quando você tá jogando. A bateria dele tem um conjunto padrão para smartphones intermediários de 2021. Que no caso, estou falando de 5.000 mAh. É uma quantidade que eu acho muito boa para smartphones Android. Com esse cara aqui dá pra fazer um dia e meio de bateria se o seu uso não for tão extremo. Eu não sou o cara que joga tanto, vai. O jogo que eu tô jogando bastante atualmente é o Pokémon GO. Mas eu não passo o dia jogando ele. É de forma esporádica. Eu vou ali pegar alguns Pokémons, jogar ali, sei lá, 10, 15 minutos e já parto pra fazer outras coisas no smartphone. E também jogo Asphalt 9, que no caso eu não passo também muito tempo não, tá certo? Então, eu me arrisco a dizer sim que você vai ter um dia tranquilo de bateria com esse camarada aqui. Dá pra sair com ele, sei lá, com 80% de bateria e passar o dia trabalhando e voltar tranquilo. Ele traz na sua caixa um carregador de 15 watts, o que deixa o tempo de carregamento dele ali abaixo das 2 horas. Ele tem suporte até 25 watts, mas aí tu tem que comprar esse carregador à parte. Em suas câmeras nós temos um sensor principal de 64 megapixels, temos também um ultra-wide de 8 megapixels e os dois sensores de 2 megapixels. Um pra profundidade de campo, que você não utiliza, e o outro você também não vai querer utilizar, que é o sensor macro. As fotos desse camarada aqui são boas, mas você precisa estar em um ambiente com muita luminosidade. Eu testei ele de forma mais intensa e realmente observei que ele não tem um HDR bom não. Dependendo do ângulo que você tirar foto com a câmera frontal, que no caso tem 20 megapixels, possa ser que o fundo saia estourado, tá certo? Então, ele tenta até compensar o seu rosto baixando a exposição, mas ele não consegue ter essa flexibilidade com o que tá no fundo da foto. Fotos em meia luz e baixa luz também tendem a ser mais granuladas, mas tudo dentro dos conformes, porque a Samsung fez um ajuste aqui, outro ali. Então, você já sabe, essa linha M, ela é a linha custo-benefício, né? Tanto que nem vem com fone de ouvido, nem vem com capa. Esse smartphone aqui, ele é vendido pela internet já pra cortar mais custo ainda e também sobra pras câmeras. Olha, na minha concepção, a câmera dele não é ruim para a categoria, é uma câmera boa, tá certo? Mas não é uma câmera excelente, mas eu sei que muita gente vai gostar dessa câmera sim. Eu diria que essa câmera aqui é uma câmera BPP, sabe? Boa pelo preço. Você vai sofrer um pouco mais quando o ambiente estiver em meia luz e em baixa luz com essa selfie, justamente porque a abertura é f2.2. Se fosse f2.0, ainda dava pra salvar um pouquinho, né? E ter uma foto menos granulada, mas como é f2.2 não tem muito o que fazer. Em gravação, você consegue ter full HD a 30 fps, tanto na traseira como também na frontal. Ele tem uma estabilização digital, que eu acho que funcionou legal, mas quando for em ambientes de muita luz, tá certo? Ambientes ali mais ensolarados. Se for um ambiente em média ou baixa luz, a estabilização dele tende a piorar um pouco. Galera, essa daqui é a gravação em full HD a 30 fps com o Galaxy M32, tá certo? Aqui o ambiente não está bem ensolarado. Na verdade, já passa das 5 e 10. Então, está bem complicado a situação aqui de luz. Podemos dizer que estamos a minha luz entrando em baixa luz. Eu já fiz alguns vídeos de câmera frontal, galera, com a perspectiva na horizontal. Vou deixar assim na vertical, porque eu acho que a maioria das pessoas usam dessa forma, tá certo? Então, vamos fazer aquele contra-luz. Apesar de o sol já ter sumido, ainda está de tarde. Contra-luz aí de gravação de vídeo é isso mesmo, né? Mas o que vocês estão achando também da captação de áudio? Espero não ter tapado. HDR em vídeo é bem problemático. Vocês podem ver que lá atrás, ó, o céu está estourando. Se fosse foto, não estaria, porque o HDR funciona bem melhor para foto do que para vídeo. Olha, eu vou falar para vocês. Realmente, eu vi bem cético para testar esse LG 80. Porque eu tenho meu pé atrás com a MediaTek. Já falei aqui para vocês. O único MediaTek que eu testei que realmente eu achei legal foi o LG 90T. Esse LG 80 até que me surpreendeu, cara. Eu acho que a eficiência energética dele não brilhou, mas também não atrapalhou o desempenho geral do aparelho. A One UI, pelo menos aqui, conseguiu segurar um bom tempo de bateria. E você consegue rodar a maioria dos jogos da atualidade. Claro, sempre tendo em mente que a resolução e FPS dos jogos vão ficar ali na média. Nada de jogos com o gráfico máximo. Esse modelo tem 6 GB de RAM, o que vai ajudar muito a dar uma longevidade maior para ele. E 128 GB de memória interna. Como eu já falei antes, ele tem entrada para cartão de memória. Você pode adicionar memória externa para ele. E 128 GB, cara, é excelente para hoje. 64 GB acho que já é um número mais preocupante. Principalmente se você for usar o aparelho de dois anos para cima. 128 GB está show de bola. Só uma adenda aqui. Essa memória ainda é antiga. É EMMC 5.1. Já poderia ser UFS. Temos um sistema atualizado. No caso estou falando do Android 11 e One UI 3.1. Vou mostrar aqui para vocês. Informação de software. E esse camarada aqui vai receber o Android 12 com a One UI 4.0. Fique esperto se você comprou esse dispositivo aqui. Olha galera, esse aparelho está com preço muito perto do Galaxy A32. Eu vou ainda trazer o Galaxy A32 para me testar aqui no canal. Eu vou falar no vídeo do Galaxy A32 se realmente vale você colocar um pouquinho mais de grana e já pegar ele. Ou se é melhor você ficar aqui mesmo no M32. No mais, eu acho que esse aparelho ficou bem encaixado ali na categoria. Ele está brigando legal. Galera, R$1.500 desse smartphone parcelado eu ainda acho salgado. O preço dele à vista realmente é bem convidativo. Mas eu sei que a maioria das pessoas vai parcelar esse dispositivo aqui. Então minha dica é, espera um pouco mais. A BF já está chegando aí em novembro. Se ele descer para o preço de R$1.400 parcelado, já fica show de bola. Eu já acho que vale a pena pegar esse dispositivo aqui. O problema é que vocês sabem, né? A BF aqui no Brasil, cara, está mais para Black Fraude do que Black Friday realmente. Aí você fica naquela, né? Eu espero ou eu não espero? Galera, uma caixa de surpresas. No ano passado eu fui pegar um A0 para minha mãe e eu esperei a BF. Quando chegou na BF, estava mais caro do que antes. Então, cara, é uma questão de arriscar. Pego agora ele por R$1.500 ou espero? Na minha opinião, eu acho melhor você esperar. Mas, como eu já falei para vocês, tem um link aqui na descrição. Se você se decidir para comprar esse aparelho logo, está aí o link. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o gostei, porque vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal, porque ainda vou fazer um vídeo de teste de jogos com esse aparelho aqui. E ativa o sininho de notificações para você não perder esse vídeo. Me segue no Instagram, arroba Vila Tech. Lá tem novidades do canal em primeira mão. Eu posto alguns stories com os smartphones que chegam para testes aqui no canal. É legal você dar uma olhada lá. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Tem um unboxing desse aparelho que eu vou deixar aqui para você assistir. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!